Olá pessoal, eu vim aqui só mostrar só um pedacinho de como tá o AMA, aqui onde eu moro. Eu nunca vi um funcionamento tão rápido, tão prestativo igual hoje. Fui no AMA, gastei 15 minutos, eu não acredito, 15 minutos entre fazer ficha e passar no médico. Seria tão bom se continuasse assim, né? Demorei um pouquinho mais só na fila do remédio. Mas de resto, foi tudo tranquilo. Graças a Deus, eu só tô com infecção de garganta, a garganta inflamada, mas é coisa simples, tomo medicamento e acabou. Graças a Deus, fui com muito gosto, porque eu não queria ir de jeito nenhum, com medo. Vai entrar? Pode sim. Obrigada. Vou pegar medicamento aqui? Até tudo. Tchau. 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 Tchau.